Olá, tudo bem? Keukla. Hoje a gente vai falar sobre os 6 melhores junglers pra você pegar na solo kill. Essa lista é uma junção das estatísticas que eu peguei nos elos mais baixos e nos elos mais altos. E analisando os junglers que tem nos dois cenários, eu escolhi os 6 melhores que eu acho que é pra você jogar, pegar eles, se especializar e subir o teu elo. Então, junto com o posicionamento desses junglers, eu coloquei também as melhores builds. Então, são as melhores builds, não necessariamente a melhor build, já que essa informação é difícil de coletar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem... em sexto lugar, a gente tem o Scanner. Bom, o Scanner, ele é um tanque que tá bem forte na meta atual. Ele tem um ótimo power spike no level 6 e tem algumas plays bem legais que dá pra fazer com ele, depois que você fica experiente com o campeão. Fora isso, dá pra você buildar eles de formas diferentes. Então, dá pra você buildar maximizando o Q, maximizando o E primeiro. Isso aí envolve uns estilos de jogo meio diferentes. Então, por mais que você se especialize com um campeão só, tem uma flexibilidade. E ele é excelente pra solo kill, porque na solo kill o pessoal não sabe se posicionar muito bem. Então, você consegue pegar muita gente fora de posição. Seja simplesmente andando até eles, dando o E e dando o Uch neles, ou dando o Flash Uch pra cima deles. Então, na sexta posição, a gente tem o Scanner. Vamos para o próximo. No próximo posição, a gente tem o Rammus. O Rammus, pra mim, ele é um dos melhores tanques do jogo, muito por conta do W dele, que dá um esteroide pras passivas dele muito alto. Então, imagina o quanto que você teria que pagar pra comprar uma armadura que te desse as estatísticas que o W dele te dá, pra comprar o Magic Resist que o W dele te dá. Então, é bastante gold, por isso que a gente maximiza ele antes do E. Porque no começo do jogo, o W tem mais valor. Então, estatisticamente, essa é a build que tem mais sucesso. A gente vai maximizar o W ao invés do E. E antigamente, a gente maximizava o E, né? Então, tem uma diferença boa aí. Então, indo pro late game, você começa a upar o E e isso acaba tendo bastante impacto, porque o taunt é um CC muito forte. Então, lá pro final do jogo, 4 segundos é o que a gente precisa pra matar um adversário, 3 segundos. Então, a gente dá um taunt em alguém ali, salva alguém do time ou mata alguém do time adversário, é super eficiente. Na quarta posição, temos a Chivana. Então, a Chiv, ela é, atualmente, a melhor farmer do jogo. Então, se você gosta de jogar com um campeão que vai ter uma rota bem estabelecida, que você pode fazer mais ou menos a mesma coisa todo jogo, esse é o campeão pra você. É um campeão que, tipo, talvez encaixasse muito bem no meu estilo de jogo, apesar de eu não ter costume de jogar com ela. Porque você, conforme você vai construindo a experiência, você define as melhores rotas e aí é só ir praticando. Então, dá pra fazer o dragão todo jogo com ela, dá pra solar o arauto com ela também, dependendo do ponto do jogo. Fora isso, a Chivana, por você fazer o devorador, o monstro que você quer, se você tem mais interesse em controlar o respawn, é o aranguejo. O aranguejo é o único bicho do jogo, o único monstro neutro, que te dá dois stacks ao invés de um. Então, por isso que, quando você tá jogando com um jungler que faz devorador, você quer controlar bem o respawn. O respawn do aranguejo demora de 3 minutos, então depois que mata ele demora 3 minutos pra voltar. E aquele buffzinho que fica no chão, aquela pocinha de move speed, ela dura 1 minuto e 15. Então, se você tá vendo aquela pocinha, então no máximo vai durar 1 minuto e 15. Você dá pra ter uma ideia do tempo de respawn do aranguejo, mesmo sem ele tá por ali. Então, se você chega e não tem uma poça, o aranguejo tá morto, então significa que, pelo menos, ele tá morto a 1 minuto e 15. E aí você tem uma ideia de quanto tempo ele vai voltar. Na terceira posição, a gente tem o nosso urso. O vôlei, ele é o melhor jungler de early game, atualmente. O melhor tanque jungler de early game. Ele é muito eficiente nos ganks, ele dá muito dano. Então, o problema dele é se você não consegue pegar kills no começo do jogo, ou dá algum tipo de vantagem pro teu time e eles não conseguem aproveitar desse snowball. Não consegue dar snowball a partir dali. Então, ele tá ótimo na meta atual. Ele só não tá melhor porque os dois primeiros colocados, assim... Um deles tá há muito tempo no top, entre os melhores junglers. E o outro tá como o melhor jungler, nesses últimos pets, porque ele tá com os números muito altos, né? A meta mudou, os itens rodaram e beneficiaram muito ele. Então, por isso que o vôlei não tá melhor. Mas, nos próximos pets, a gente pode esperar que talvez o vôlei suba algumas posições. Bom, a gente tem o Múmia, agora o Amumu, na segunda posição. Ele é o rei da jungle, né? Ele tá entre os primeiros colocados, assim, quando a gente fala de junglers pra solo kill, há muito, muito tempo. Durante muitos pets, é até sem graça, assim. E por que que ele tá aí? Muito por conta do R dele, por conta do W, do E. Tipo, as skills dele são muito fáceis de serem eficientes, né? Então, principalmente o ult. Você tá lá no meio da TF, você aperta o R e é difícil de errar. Sempre pega alguém, né? Às vezes pega o time todo, às vezes pega quatro do time e assim vai. Então, é bem parecido com a Jana. A Jana é um suporte que tá entre os melhores suportes há muito tempo, por conta do R dela, que é super eficiente. Então, a gente pode esperar que o Amumu continue aí onde ele tá. Então, se você quer pegar um jungler pra você masterizar, o Amumu é uma boa opção. E na primeira posição, nós temos... Quem será, né, gente? Quem será? Tá, se você tem acompanhado os meus posts no blog, se você tem jogado League of Legends, você deve ter uma ideia de quem tá em primeiro colocado, que é o Udir. O Udir, ele tá muito forte. Ele tá tipo tanque DPS, que é o terror, assim, dos jogos MOBA. Quando você tem um tanque DPS, que é um cara que tanca e consegue dar muito dano, ele sempre tem um Home Rate super alto. Foi o caso do Mundo, antigamente e há pouco tempo também, que o Mundo teve esse problema antigamente e agora voltou a ter, né, e foi nerfado novamente. Então, o Udir tá nessa situação. O problema dele, o problema de você pegar e falar, bom, vou masterizar o Udir, é que nos próximos pets, com certeza, absoluta, ele vai ser nerfado. Não tenha dúvida. Ele tá dando muito dano, ele é o melhor jungler split pusher do jogo. Então, se você gosta de dar split pusher, se você quer aprender a dar split pusher, quer um jungler que favoreça isso, ele é a tua melhor escolha. Ele é um ótimo farmer também, então a gente poderia fazer devorador, mas quando você faz devorador, o power spike do Udir vai um pouco mais pro late game. Quando você faz ecos rúnicos, igual eu tô sugerindo aí na build, ele consegue lidar melhor com os campeões que têm pressão de começo do jogo. Então, ele fica mais versátil. E já que o Udir tem uma win rate alta ao longo de todo o jogo, por que não pegar e fazer ele com eco, né? Porque aí ele fica mais versátil e lidar melhor com todos os tipos de adversários. Bom, é isso, gente. Igual eu falei, talvez essas não sejam a melhor build, mas tá entre as melhores, cada uma dessas builds. Então, se você tem interesse em jogar com esses campeões, é só voltar um pouquinho o vídeo, parar e dar uma olhada no que tá sugerido ali. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, mais uma vez, obrigado e tchau! Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends e ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal. E aí Tchau.